E aí, trazendo mais novidades da internet, dos famosos e dos reality shows. Todos os babados, você vai ficar sabendo aqui, porque aqui no canal Todo Pela Fama é assim. Você piscou, tem fofoca nova. Fofoca é o nosso foco, então vamos comentar. Bom, após toda a polêmica aí do jornal, né, que se enganou, o Arthur Piccolo recebeu apoio de internautas, de famosos, até de partido político, Arthur Piccolo, e recebeu aí apoio, e a equipe dele se pronunciou. Mas antes vamos falar aqui do casal, que na verdade agora é ex-casal, né, Gabi Martins e Thierry. Ela aí postou uma caixinha de perguntas ontem nos stories, e ela disse que a pergunta mais que aparece pra ela é se ela está solteira, já que ela não foi mais vista com o Thierry e tudo mais. Ela falou que sim, que tem um carinho enorme por ele, pela família dele, mas que não deu certo. Ela está solteira, ela disse que está sendo um momento muito difícil na vida dela, mas que agora ela quer focar na carreira dela, quer focar aí no futuro dela, e que tem uma gratidão enorme aí pelo Thierry. Então, Kenshi, Pava e o casal, né, infelizmente, não estão mais juntos. Ela disse que possa sim, que no futuro eles voltem, possa que não voltem, mas o carinho por ele vai ser enorme, vai ter sempre aí um carinho por ele. Ele até então não se pronunciou após ela se pronunciar, que ela disse que não, que estava pensando em se pronunciar, mas como a pergunta só estava essa, se ela estava solteira, se o fim do relacionamento era verdade dela com o Thierry, então ela resolveu aí se pronunciar através da caixinha de perguntas e confirmou que sim. Chegou o fim aí do namoro de Gabi Martins e Thierry. Comente aqui se você chipava aí o casal, deixe aqui sua opinião sobre o casal, sobre o ex-casal, né, que agora não estão mais juntos. Realmente, dessa vez, parece que chegou ao fim. Mas vamos lá falar sobre esse assunto que gerou polêmica. Muita gente ficou assustada com tudo isso que ocorreu, né? Muita gente está dizendo que é irresponsabilidade de jornal, que o jornal é coisa séria, então tem que ser revisada a coisa que vai ser publicada não só uma vez, mas várias vezes, para não acontecer esse tipo de erro. A equipe do PT São Paulo se pronunciou notícias falsas são crimes que precisam ser punidos, precisamos acabar com as notícias falsas e dar espaço para a verdade, solidariedade a todos e todas que são afetados por calunha e difamação. Bom, o Arthur, né, que foi aí vítima, recebeu esse apoio. O Renato Casagrande também desejou aí solidariedade ao Capixá Bartupicoli, mas uma vítima de notícias falsas. Os danos causados por essa prática desleal, além de configurar o atentado à honra, causam os prejuízos. A equipe do Arthur também se pronunciou. É a MM Estratégia de Imagem. Viemos por meio deste esclarecer a postagem feita pelo jornal Folha Espírito Santo sobre o nosso assessorado Arthur Piccolo. Já solicitamos a retratação sobre a notícia e repudiamos qualquer tipo de notícias falsas. Sabemos da responsabilidade que é o jornalismo sério e tem um mínimo de... O que esperamos é que uma notícia, manchete e suas respectivas fotos sejam checadas antes da publicação. Bom, tá tudo aí, né? Ele tá sofrendo bastante. E é isso aí. Deixe aqui seu comentário, o que você acha sobre tudo isso. Deixe sua opinião, seu like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.